Olá pessoal, estamos aqui reunidos hoje, eu e mais três grandes profissionais expoentes em suas áreas de atuação. Vamos trocar algumas ideias aqui sobre digital finance, o que é, qual a importância, como isso envolve, impacta nas nossas vidas e quais os desafios que a gente tem, que aqui esse grupo pode contribuir, colaborar para que você possa refletir sobre esse tema e também buscar superar esses desafios. Então agora eu vou passar aqui a pedir para que os meus convidados se apresentem, começando aqui pela Cris Linares. Obrigado Cris por sua presença. Bom, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai assistir. Eu sou a Cristina Linares, profissional aí há 23 anos no mercado financeiro, os últimos sete anos também com a docência, atualmente eu ministro algumas disciplinas na Trevisan, em especial Finance Digital. Bom, além dessa experiência, são anos de experiência principalmente atuando em bancos de varejo. Obrigado Cris. Nelson? Cílio, obrigado pelo convite. Meu nome é Nelson Rosa Milha, eu vim aqui para bater um papo com vocês, para nós falarmos de digital finance ou finanças digitais. Perfeito. Eu sou coordenador da pós-graduação aqui do MBA da Trevisan. Estudo para caramba, estou fazendo doutorado em gerenciamento de projetos, estou bem maluco com isso. Já atuo no segmento de tecnologia de informação há mais ou menos uns 20 anos. Fui presidente do PMI Capítulo São Paulo também. Foquei meus estudos bastante em administração de empresas e tecnologia de informação. E estamos aqui hoje para bater um papo aqui sobre esse desafio que a gente tem aí pela frente. Excelente, Leandro. Olá pessoal, Cílio, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês também. Eu sou Leandro Schneider, atuo na CIT como estrategista digital. A minha atuação vem muito forte no segmento de bancos. Estive no Bradesco, passei pela Cielo e agora estou voltando a atuar num contrato do Bradesco. Em paralelo à minha atuação na CIT, eu também ministro duas disciplinas aqui no curso de Digital Banking, né? Na Trevisan. E é um prazer, eu espero que a nossa conversa aqui seja muito proveitosa e que quem esteja nos assistindo também goste muito dos temas que nós vamos abordar. Excelente. E faltou eu me apresentar para vocês, né? É, por favor, né? Eu fiz a abertura, mas não falei quem eu sou. Bom, eu sou o Cílio Marinello, sou docente e coordenador também de MBA na Trevisan. Tenho uma carreira aí também bastante envolvida no mercado de meios de pagamento. Eu trabalhei em bancos, em bandeira de cartão de crédito, em processador de cartão de crédito. Trabalhei aqui, tive a oportunidade de trabalhar também fora do país. E hoje eu coordeno, um dos programas de MBA da Trevisan que eu coordeno é o MBA executivo em Digital Banking, que agora passa a se chamar Digital Finance, né? E aqui eu tenho o prazer de ter tanto a Cris como o Nelson e o Leandro como parte do corpo docente. Os três são professores desse curso. Enriquece demais a experiência, né? Para os nossos alunos e alunas. Então, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Agora, devidamente apresentado, a gente vai começar aqui a trocar, né? Para ter um pouco de papo sobre o tema. E já aproveitando, né? Fazer uma pergunta geral, e aí eu vou pedir que a Cris responda em primeiro lugar. Na visão de todos vocês, né? Contem um pouco, né? Para a nossa audiência, o que é Finanças Digitais, na visão de vocês, para o pessoal ter um pouco mais a par do assunto. Perfeito. Bom, pessoal, quando a gente fala em finanças, remete muito ao mercado financeiro. Então, a gente tem aí alguns agentes, como bancos, corretoras, as instituições de pagamento e outros agentes atuando basicamente entre intercambiar, né? Transações financeiras e também serviços. Quando a gente fala no digital, remete justamente aos canais digitais que temos, né? Então, se a gente olhar hoje, o Brasil possui mais de 400 milhões de dispositivos de device, seja um celular, seja um tablet, seja computadores, né? E isso conectou muito a população a esses serviços financeiros, né? Então, essa definição de finanças digitais é justamente essa questão de você trazer as transações do mercado financeiro para esse mundo digital que a gente tanto usa atualmente. Excelente, Cris. Nelson? Ela estava comentando isso e eu fico pensando na parte prática, né? Eu sou diretor de operações numa startup hoje com mais ou menos 15 pessoas. E a gente constrói algumas empresas, né? Monta várias empresas. E aí eu fico imaginando assim, poxa, tem duas vertentes aqui, né? Na minha visão, assim que é prática, né? Eu estou lá no interior do Brasil, né? A gente sabe o que tem no interior do Brasil. Um ou dois bancos e uma loja de varejo. E eu estou montando uma empresa. Tudo isso tem um custo. Tem que ir no banco, tem que fazer pagamento no banco, mesmo no interior. Você tem que contratar empresas para fazer um trabalho. E eu gosto muito desse conceito de finanças digitais porque essa é uma transformação muito interessante. Ela tira esse custo das empresas e te dá mais praticidade. Que é o que a gente quer hoje, né? Gerenciar o nosso tempo. Ninguém quer ir no banco fazer uma transação. A gente quer trazer isso prático. Verdade. Eu acho que você levantou a bola perfeita para o Leandro, que é o nosso expert aqui, customer experience. Ajuda a implementar aí, vai por favor. Eu vou seguir nessa linha que a Cris puxou da divisão das duas palavras, né? A finanças ali é algo que já está muito no nosso dia a dia. Acho que a gente tem uma questão ali do cuidado do nosso dinheiro, que sempre existiu. E acho que a finança está muito dentro dessa linha de raciocínio. Pegar um dinheiro emprestado, um capital de giro, olhar para um PJ. Acho que esse é o cuidado da finança. Quando a gente fala do digital nesse ponto de raciocínio que o Nelson trouxe para a gente, eu entendo que o digital está muito conectado com tecnologia. Porém, a gente precisa dar um passinho além dessa tecnologia para a experiência do usuário. E eu acho que nessa linha de raciocínio, a gente precisa entender que os bancos, eles precisam estudar ainda mais os seus clientes. Então, assim, a gente agora tem pela frente a geração Z, né? A geração Z tem novos hábitos de consumo, muito mais preocupado ali com questões de ESG. Então, é saber implementar o que o nosso público também está pedindo, né? Então, acho que nessa linha de raciocínio, a finança digital, ela soma um pouco o nosso tradicional com um novo mercado. A gente vem presenciando também o Banco Central Brasileiro sendo um agente dessa transformação que começou há alguns bons anos na troca ali, né? Na mudança do mercado de adquirência e agora sendo potencializado pelo Open Banking, pelo PIX. Então, a soma desse banco digital, eu acho que passa por esses pilares dessa transformação, não só a tecnologia. Não, super bacana que você trouxe. Acho que dois pontos interessantes que eu gostaria só de complementar, né? Primeiro, o ESG, que é um tema tão relevante que faz parte, inclusive, né? Do conteúdo programático do nosso MBA, justamente pela relevância e importância do tema. E segundo, o que você comentou, né? Da transformação promovida pelo próprio Banco Central. Eu lembro que quando eu tive a oportunidade de trabalhar em bancos no exterior, e eu contava, né? Que a gente tinha condições já há muitos anos, né? De fazer uma transferência bancária de qualquer agência, de qualquer banco, para qualquer agência de qualquer banco em tempo real, que é a nossa TED, né? Antes do PIX, o pessoal falava, mas como que vocês conseguem fazer isso? No mercado americano, é comum, se você pegar um banco regional da Costa Leste, depositar um cheque para um banco da Costa Oeste, leva dias, semanas para o cheque ser compensado, né? Então, eu expliquei inúmeras vezes toda a nossa trajetória de hiperinflação, do SPB e tal. Eu acho que hoje é importante a gente ressaltar isso, né? O Brasil tem um nível de maturidade, né? Um nível de estrutura do todo o sistema financeiro muito sólido, muito maduro, e que hoje a gente discute temas de evolução, né? Como a adoção do PIX, agora vai ter outras modalidades que estão para entrar aí do PIX, para facilitar ainda mais. O PIX tem um grande potencial de ser um PIX global, inclusive, né? Para ter um intercâmbio de moedas entre diversos países. E esse curso traz essa temática, traz esse debate para os alunos, para eles entenderem e levar isso para as suas carreiras, para as suas empresas. Cara, excelente. Muito bom. Essa primeira rodada aqui já foi ótima. Bom, vamos dar sequência aqui. Cris, eu vou começar contigo de novo. Cris, quais mudanças o mercado financeiro vem passando e como isso impacta a sociedade no nosso dia a dia? Perfeito. É uma ótima pergunta, né? A gente pode falar muito sobre esse assunto. Mas eu gostaria de começar trazendo uma perspectiva histórica das finanças, né? Então, se a gente remeter ao passado, as primeiras transações começaram a ocorrer com escambos, né? E esse escambo, muitas vezes, poxa, eu dava ali uma mercadoria, pegava outra em troca, que às vezes não tinha o mesmo valor. Então, isso acabou evoluindo para alguns produtos comoditizados, que poderia ser, por exemplo, o sal, porque aí eu conseguia mensurar pedaços, unidades de sal, né? Gramatura, por exemplo. Depois, para o ouro, e acabou culminando nas moedas que a gente usa até hoje, né? Se a gente olhar, por exemplo, a criação dos bancos, foi lá em 1400, lá em Florença, né? Através de um banco judeu, que surgiu justamente para fazer os empréstimos ali para os comerciantes da região. Então, a gente olhando toda essa evolução, e principalmente isso que o Asílio trouxe, de como o nosso mercado brasileiro é avançado, né? Ali nos anos 2000, a gente tem o SPB, né? Que é o Sistema de Pagamentos Brasileiro, que acabou revolucionando o nosso mercado, e colocando o Brasil muito à frente de outros países, até mesmo dos Estados Unidos, né? Olha só que benchmark que somos. E aí, quando a gente pensa em tudo isso, né? E olha para os dias atuais, né? Há 20 anos, por exemplo, quais eram os meios de pagamentos mais comuns? Era um talão de cheque, né? A gente andava com o talão de cheque, era o papel moeda, né? Eu lembro muito bem de ver meu pai recebendo o salário dele no final do mês, vinha com um bolo de dinheiro, e aí torcia para não ser assaltado no meio do caminho, né? E isso foi evoluindo para o cartão de crédito, né? O Diners, que foi o primeiro cartão de crédito que surgiu ali num jantar, inclusive, né? Depois tiveram outras bandeiras, tiveram a Max, a Visa e a Master, né? Cartões de débito, que a gente está super acostumado no dia a dia, e que na pandemia o débito acabou avançando muito, né? Pelo cartão que as pessoas recebiam o benefício. E a gente começa a ver estruturas mais avançadas atualmente. Então, assim, o PIX é uma realidade nossa, né? Então, ele surge ali em 2020, em meio à pandemia, e até quando surgiu o PIX, eu pensei, será que vai dar certo isso, né? Todo mundo confinado, e aí a gente está implantando um meio de pagamento instantâneo no Brasil, e olha o sucesso que é, né? Tem revolucionado aí o nosso mercado. E a gente vai além ainda, né? Eu tenho as criptomoedas. Banco Central já, inclusive, já soltou um normativo falando da criptomoeda do real que ele está criando, e outras que existem no mercado, né? E aí a gente pensa em temas mais avançados ainda, como blockchain, como metaverso, ou seja, ainda tem uma trilha fantástica para acontecer. E o mais bacana de tudo isso, né? Então, temos esse impacto atualmente no nosso dia a dia, e isso vem criando uma democratização do serviço financeiro para toda a população. Então, nos últimos anos, a gente teve aí milhões de pessoas que nunca tinham tido um cartão de crédito, tinham que pedir cheque ou cartão para o companheiro, para o colega do lado, para poder fazer uma compra parcelada, né? E a gente vê essas pessoas tendo esse acesso. Então, acho que, assim, as principais mudanças envolvem, sim, a tecnologia, que está presente hoje na nossa mão, através desse mobile que a gente tem, e também essa inclusão das pessoas que antes não tinham acesso e agora passam a ter. Excelente, Cris. Um panorama interessante. E é legal que você contasse toda essa trajetória, né? E aí, talvez nem todos saibam, né? O salário deriva do sal, né? Que era uma medida ali para poder fazer esse intercâmbio de mercadorias. E, de fato, como hoje, acho que um dos grandes ganhos verdadeiros do Pix para a sociedade foi essa democratização do acesso, a facilidade de alguém que está ali, o microempreendedor de verdade, né? Aquele que vende ali alguma coisa na praia, que vende alguma coisa nas ruas, ter condições ali de receber sem ser em efetivo, sem ser em dinheiro em espécie. Muito bacana. Vou passar a bola aqui para o Nelson agora. Nelson, Finanças Digitais traz também um conjunto de desafios e oportunidades de inovação. Que ferramentas dispomos para atuar com mais assertividade nesse contexto? É bacana. A gente estava batendo papo aqui um pouco antes, né? E a gente estava falando aqui de projeto, de produto, porque, na realidade, quando você fala desse segmento, né? A gente tem que pensar um pouquinho aí no método, porque o método é importante. A gente não pode sair fazendo de qualquer jeito, né? A gente até comentou aqui um pouquinho antes de errar no ambiente controlado. Mas prática é fundamental, né? Quando eu falo de prática e usar método, é você saber o que você está fazendo, onde você quer chegar. Então, você fala aqui de práticas de agilidade, de gestão de inovação de produtos, e tudo isso tem frameworks ou modelos para você poder desenvolver um novo produto digital. No nosso MBA, a gente vai aprender muito sobre isso, né? Quais são as práticas que a gente pode utilizar para desenvolver novos produtos digitais? Por exemplo, nós temos um framework, na realidade não é um framework, é um corpo de conhecimento chamado Product Development Management, que é um conjunto de práticas que te traz aqui uma caixa de ferramentas para você aplicar no desenvolvimento de produtos. Só que para você entregar um produto, você tem que saber um pouco de gestão de projetos como competência. Você não tem que ser um gerente de projetos. É isso que é muito importante a gente saber. É importante a gente conhecer o negócio, muito importante, mas é importante também a gente conhecer as técnicas, senão a gente não chega lá. Perfeito. Acho que também vou aproveitar e enfatizar isso, né? Também é uma disciplina que faz parte do conteúdo do MBA, justamente porque os desafios são tantos, né? E você passa até por critérios de priorização. A gente que vem do mundo corporativo, né? Vocês atuam diretamente no mercado corporativo, sabe qual é a dificuldade de coletar todas as necessidades de negócio, as necessidades legais, as necessidades de compliance, né? Você ter critérios de priorização. Então, acho que a gestão de projetos, inclusive, vem até antes da execução, de apoiar a alta liderança nessa seleção do que de fato é relevante, do que tem que estar aderente à estratégia. E é uma disciplina fundamental no nosso curso, justamente para as pessoas terem essa visão, né? Um avanço tão rápido da tecnologia, novos meios de pagamento sendo criados, novas modalidades sendo criadas, como que elas que estão ali na linha de frente possam passar a ser agentes, de fato, estratégicos para orientar a alta liderança o que fazer, né? Neste momento. E aí, acho que casa muito bem também com a pergunta que vou fazer para o Leandro agora, né? Leandro, né? Nesse contexto de finanças digitais, qual a importância do Customer Experience e os desafios para a gente implementar? Legal, Cílio. Apesar de uma palavra bonita, né? Em inglês, Customer Experience, costumo dizer que a gente acaba dando roupagem do que sempre foi importante. Tratar bem o cliente é a base do sucesso, acho que desde que o mundo é mundo. Desde a história aí, que a gente foi bem contextualizada, aprendi bastante. Obrigado por compartilhar o seu conhecimento, não sabia de alguns pontos aí. E com essa pergunta, eu me lembro de uma situação que eu vivenciei recentemente. Eu fui almoçar num restaurante próximo da minha casa e na saída eu encontrei um grupo de amigos que estavam numa cafeteria do lado e eles me convidaram para sentar e eu tomei a liberdade de, pós-almoço, bater um papo com eles. Nesse lugar que é perto da minha casa, o garçom me conhece, então ele chegou e falou, poxa, vai tomar um cafezinho? Falei, pô, eu almocei, já tomei o café. Como ele me conhece, ele falou, puta, chegou um sorvete que eu sei que você vai gostar, eu vou trazer só um pouquinho para você, tá bom? Aí eu falei assim, ah, tá bom, né? Fiquei até sem jeito de falar que eu não queria sorvete, até porque eu queria. Aí eu fui lá, experimentei o sorvete, meu, e era muito bom. Conclusão, eu pedi o sorvete de virar, falei, nossa, é muito bom mesmo. E tomou outro café. E tomei outro café para, então, né, foi fundamental, assim, o quanto ele me conhece. Em contrapartida, acho que todo mundo aqui, quem está nos assistindo também, recebe ligações de call center diariamente. Eu, particularmente, não topo abrir uma negociação com call center. Aliás, se eu já vejo um número que é desconhecido, eu não atendo, né? Acho que a maioria está fazendo isso. Então, o que acontece? Nos dois casos, é uma oferta do produto que me conhece. Os dois têm dados. No primeiro caso, era o garçom, estava na cabeça dele, um relacionamento. E o outro tem os meus dados do meu conhecimento, né? Então, Customer Experience, eu acho que a palavra-chave que a gente traz ali são os dados. No nosso mundo de bank, potencializado pelo quê? Pelo Open Finance. Então, a brincadeira agora de tratar bem o cliente é somar os dados que eu tenho do meu cliente. Eu sei aonde você tem conta, se você deve, se você tem crédito, se você tem investimento. Pega tudo isso aí, coloca num balaio, né? E aí, voltando numa questão ali da primeira pergunta que a gente estava falando sobre geração, etc. Ainda falando da forma com que esse cliente, no texto ali, que seja importante que essa comunicação seja direcionada, eu acho que os dados é como eu consigo levar o que o cliente quer na hora que ele quer, da maneira como ele quer. E aí, eu faço uma pergunta para quem está nos assistindo, em linha do que você estava falando sobre priorização, esse ponto de backlog, né? O quanto do seu backlog, né, que você está trabalhando no seu dia a dia hoje, está conectado com as dores do seu cliente, ou foi uma demanda que veio top down de uma diretoria, de uma vice-presidência, e aí, não, isso daqui eu não sei o que eu estou fazendo, só estou fazendo porque me pediram, né, vem de cima. E eu acho que o ambiente da mudança é potencializar quem está na ponta, no relacionamento do cliente, assim como o garçom teve total liberdade de me ofertar um pedacinho do sorvete, ele trouxe o resultado, é como você empodera quem está efetivamente sentindo as dores do cliente. Deixa eu fazer um comentário até para acrescentar, que eu acho que é legal, até queria compartilhar com você uma informação, que eu acho que talvez aqui você possa ajudar um pouco a esclarecer, né? E é interessante quando você fala assim, do garçom te tratar bem, né? O que você falou, é básico para todo mundo. E é bacana quando você fala do mundo digital, de você trabalhar com finanças digitais e ter os dados, porque na realidade, é meio doido que eu vou falar aqui, mas é tratar bem o cliente no mundo digital. Você não tem interação física com ele, né? Você tem os dados, e os dados vão te ajudar a fazer com que você tenha uma jornada boa, né? Com muita experiência, e talvez até nessa jornada ele te sugerir alguns caminhos para que você tenha uma experiência melhor ainda. Que eu acho que essa que é a grande sacada, né? De você ter as informações e os dados dos clientes, não é? É, e eu gosto... Aí eu vou somar, que na primeira pergunta eu falei que transformação digital não era só sobre tecnologia, né? Então, agora começa a conectar a nossa conversa aqui, né? Veja, a gente está usando a forma do tratamento básico com a tecnologia, que é um pouco do que você trouxe aqui. Só que assim, até da nossa conversa anteriormente, do errar em ambiente controlado, que a gente não vai ter as respostas para tudo, porque o mundo é novo. É verdade. O mundo tem questões complexas mais novas. Então, como é que a gente vai conseguir responder da maneira mais eficiente esse ponto que você nos traz? Testando. E acho que aí entra a tecnologia como uma plataforma de teste. A gente consegue fazer um teste A, B, eu coloco lá um botão azul, coloco um botão verde, vejo qual performa. Então, você vai fazendo testes pequenos e vai aprendendo incrementalmente. Não é ser o doido do erro. Nós não podemos errar num ambiente tão complexo que é o banco. Mas nós podemos fazer num ambiente mais controlado para ver o que dá certo e o que não dá certo. É legal esse conceito que ele falou de testando A, B, porque eu lembrei agora do Lean Startup, né? Sim. O pensamento enxuto é você fazer esse smoke test, teste A, B, que são práticas que a gente também vai aprender nesse MBA. E eu acho que isso é um conceito bacana. Porque nem sempre, quando você trabalha num ambiente digital, é importante a gente saber como é que esse ciclo de desenvolvimento e integração do produto digital, como é que eu testo isso segmentado em determinado grupo de clientes com teste controlado, que nem você falou. E como é que eu obtenho métricas para saber se o meu produto está atendendo aquilo que eu quero, atendendo aquele propósito. Bacana isso. Não, e olha, até conectando também, né? Nos bastidores, eu estava conversando com a Cris, que ela teve uma experiência em um banco enorme, que tem agências no Brasil inteiro, e um dos grandes desafios é exatamente ter uma certa uniformidade nesse atendimento, nessa experiência com o cliente. Conta um pouquinho para a gente, Cris, quais foram os aprendizados e os desafios. Perfeito. Eu acho que o básico bem feito é o que realmente as empresas estão buscando, né? Então, a gente pega o exemplo do Leandro, por exemplo, o garçom tratá-lo de uma forma cordial, né? E simples. Não tem nenhuma mágica por trás disso, né? E a tecnologia funcionar na hora que o cliente quer pagar uma conta, ou quer fazer um empréstimo, por exemplo, ou até mesmo uma renegociação, né? Muitos ainda têm algum receio de sentar na mesa do gerente para fazer a renegociação de uma dívida, e eu posso fazer isso através da internet, sem ter que me expor, por exemplo, né? Então, essa padronização de eu tenho que ter uma tecnologia funcionando e também tenho que ter pessoas servindo de uma forma cortês e gentil, faz toda a diferença, né? Não é querer muito, é o básico bem feito. Eu me permiti completar essa linha de raciocínio. Eu acho que o que a gente está vivendo hoje em dia no mundo de banking é os bancos tradicionais tentando migrar para esse novo conceito que nós estamos debatendo aqui, principalmente no nível de cultura. O que a gente encontra nessa fala da Cris, que eu acho fantástico? Apesar do garçom ter feito o básico bem feito, o ambiente permitiu com que ele fosse ousado, se é essa a melhor palavra, não sei. Informal, saiu ali do procedimento, do script, né? Exatamente, por quê? Porque ele sabe que o chefe dele não vai dar aquela patada se alguma coisa sair do controle. Então, era um ambiente controlado para o erro e o acerto ali, né? E aí fica uma reflexão aqui para quem está nos ouvindo do tipo, o quanto os líderes aqui permitem com que as suas áreas sejam ousado. Foi um excelente. Eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo fala assim, não, eu espero do meu colaborador que ele seja ousado. Mas será que se perguntar para o colaborador ele se sente seguro? Ele tem que estar no ambiente seguro, né? Exatamente, né? Então, eu acho que, além de tudo, transformação digital dentro do ambiente do banco, o RH é uma peça fundamental. Com certeza. E se a gente está falando que os bancos tradicionais estão buscando essa forma de trabalhar que a gente está discutindo, eu acho que os neobankers, os pequenininhos, já nascem com essa cultura e estão buscando expertise de empréstimo, vamos dizer assim, como razão, a essência do banco, né? Mas assim, fortalecendo sua carteira de produtos, de serviços, de lucro, né? A gente vê que nem todos eles ainda performam da melhor maneira. E acho que o que a gente vai enxergar nos próximos anos é quem sai vitorioso dessa batalha. Os tradicionais que tentam implantar a cultura ou a cultura que tenta somar ali o expertise de empréstimo, sabe? É um tema interessante. Eu acho que um dos grandes expoentes aí, né, desses bancos, que é reconhecido pelo mercado, antes de usar ali o NPS, né, que é o Net Promote Score, que é uma referência, né, que o mercado utiliza para entender a percepção do cliente, né, em relação aos serviços de uma empresa, o quanto que ele recomenda, a pergunta básica do NPS é, você recomendaria, né, essa empresa para outras pessoas? Eu acho que tem um banco, né, não vou precisar falar o nome, só que a cor é roxa, todo mundo vai saber do que eu estou falando, que desde que cresceu de forma exponencial, dando essa ênfase, né, nos clientes, né, os atendentes ali na linha de frente eram empoderados a resolver o problema do cliente, né, e ações que provavelmente um, um, uma central de atendimento tradicional jamais, né, ousaria fazer propostas, acordos, até a linguagem mais informal, né, a gente aqui, né, dos bancos que eu trabalhei, tive a oportunidade de visitar, né, empresas de telemarketing que faziam esse atendimento, os scripts eram bem rígidos, né, inclusive as palavras, né, era de um script mesmo, como eu estou usando aqui, né, um texto para de apoio, e as pessoas tinham pouquíssima margem de trafegada ali, né, quando era alguma coisa além, já tinha que chamar o supervisor, né, para dar uma assistência, né, então tinha um empoderamento quase perto de zero. Bem bacana essa discussão. E levando para dados, que acho que é a base da nossa conversa aqui, métricas, o resultado desse banco, que eu também não vou falar o nome, de cor roxa que você citou, foi o grande ladrão de chaves Pix, quando você olha, é o protagonista do, da quantidade de chave Pix hoje no mercado. É a própria preferência dos clientes querem utilizá-lo, né. Exatamente, para ver como funciona o outro. É uma coisa melhor que legal, né. É interessante. Bom, vamos partir para a próxima rodada aqui, tem perguntas interessantes, agora eu vou começar pelo Nelson, vou dar um pouquinho a ordem aqui. Nelson, você acredita que apenas o conhecimento de ferramentas e técnicas é suficiente para entregar produtos e serviços que atendam as necessidades dos clientes? Eu fico aqui pensando, né, não é o momento certo para a gente inovar? De que forma, né, a gente pode fazer isso utilizando o método, utilizando, né, uma forma sistemática? É bacana isso, né, não tem resposta pronta, né, mas ele comentou uma coisa que é importante. Você pode ser muito bom em técnica e ferramenta, mas se você não tem os valores corretos para aplicar, você não vai para lugar nenhum. Se você não tem uma cultura na empresa que promova isso, também você não vai a lugar nenhum. E mesmo que você tenha as técnicas e ferramentas, se você não tem as competências comportamentais adequadas, você também não vai para lugar nenhum. Então, só técnica e ferramenta não é suficiente. É claro que é importante você conhecer sobre ferramentas de design thinking, design sprint, ágil disciplinado ou disciplina da Jail, você conhecer Scrum, Safe, PDMA. Pessoal, é assim, existe uma caixa enorme de ferramentas à disposição. O que nós precisamos saber é, eu tenho meu cinto de utilidades, meu bate-cinto? Eu tenho esse cinto de utilidades? Legal. Vou trabalhar na empresa com o Leandro. Ah, ele tem um problema lá. O que eu vou procurar na minha caixa de ferramentas para atender o negócio dele? Eu vou trabalhar com o acílio. Bom, o que eu tenho aqui na minha caixa de ferramentas para trabalhar com o acílio? Então, essa versatilidade é fundamental. Agora, olha que interessante esse ponto, né? Quando eu utilizo minha caixa de ferramentas, eu tenho que utilizar outras competências que são fundamentais para que eu tenha sucesso. Ah, vou trabalhar num ambiente que permita o erro? Então, qual é o estilo de liderança que eu tenho que utilizar para atuar nesse ambiente? Uma liderança autocrática, uma liderança mais diretiva, uma liderança servidora. Legal. Aquele profissional que não sabe, que conhece a ferramenta, não sabe como utilizar. Como é que eu, como líder dele, quando eu digo líder aqui, eu não estou falando chefe, líder. Como é que eu vou orientar ele para que ele adquira as competências para ele poder crescer e utilizar a ferramenta? Porque só dar a ferramenta para ele, ele vai ficar estressado, ele vai achar que ele é um fracasso e não vai conseguir executar. Então, a caixa de ferramentas é importante. Mas as competências, a gente tem que fazer uma reflexão quanto às nossas competências para a gente saber quais delas eu preciso desenvolver para poder atender com a ferramenta aquela solução que eu quero no mercado. Excelente, Nelson. Excelente. Vou passar para o Leandro, que eu acho que tem uma conexão interessante com o que eu vou te fazer, Leandro. Então, dentro aí das finanças digitais, qual que é a importância... Oh, perdão. Isso aqui a gente já falou. Qual que é o grande segredo e a dica para o segmento de banking tem o desafio de potencializar os resultados dentro do ambiente digital, dentro da arena digital? Muito bom, Acilio. Eu acho que a resposta vai super em linha do que o Nelson falou, né? Porque até dentro do Manifesto Acil, a gente fala que é desenvolver pessoas primeiro antes de código, né? O primeiro mandamento ali. E eu acho que é isso. O segredo são as pessoas. Estava comentando nos bastidores aqui a minha experiência profissional. Eu comecei estudando gestão de projeto, vi que não era o suficiente para a minha realização profissional. Aí eu achei que a chave do sucesso ia ser gestão de produto. Durou bastante tempo essa minha realização dentro da gestão de produto. Mas conforme eu fui evoluindo, eu entendi que a grande chave que suporta tudo isso é cultura organizacional. Eu estou até com um livro na minha mochila ali chamado Humanocracia. Esse livro é muito legal. Fica a dica de leitura. E ele fala um pouco como as grandes empresas inovadoras permitiram com que os seus colaboradores fossem protagonistas de jeitos diferentes de fazer. Eu trabalho na CIT. Ali a gente tem uma cultura baseada no que eles trouxeram de expertise. A empresa é baseada na adocracia. E o grande conceito é como você tem uma empresa menos verticalizada, mais horizontalizada e que consiga responder rápido as mudanças do mercado. Então eu estou empoderado para tentar, claro, num ambiente seguro de tentar, porque o tentar pode me dar errado. Num ambiente seguro ali de teste e acertos e erros. Mas eu tenho muita segurança de ser protagonista dessas mudanças, né? Então eu acho que em resposta da sua pergunta a gente fala de cultura organizacional. Um exemplo muito simples é... A gente vem debatendo, vem lendo, vê um conteúdo muito amplo na internet sobre OKR. E a OKR na sua essência, ela é muito simples. Nossa, é muito simples. Você lê dois parágrafos e você entendeu o que é OKR. Agora eu digo uma coisa, se você está colocando a OKR e está simples a implementação, você está fazendo errado. É simples assim, porque é muito difícil. É muito difícil. Porque você precisa levantar muito dado. Tem um trabalho de preparação ali muito árduo. Mas no final do dia, quando você consegue fazer bem feito, você garante que toda a sua organização está remando para o mesmo objetivo. Está indo em todo sentido. Então você não vai falar como as pessoas devem fazer, mas o que elas devem fazer e empoderando, né? Então eu acho que mais ou menos essa resposta conecta todas as perguntas aqui que a gente está falando. Cultura organizacional empoderando as pessoas e com ferramenta, né? Que a OKR é uma ferramenta de comunicação. E aí entra soft skill e hard skill, né? Que a gente pode gravar até outro podcast falando disso. Você vai mais ou menos só de cultura organizacional, porque esse é um tema que tem aí, acho que uma semana de discussão, né? Dá, dá, dá para fazer capítulos. Dá para fazer capítulos. Então eu acho que como grande soft skills, os líderes precisam também desenvolver habilidades de serem grandes comunicadores. Excelente, Leandro. Cara, eu estava aqui, né? Enquanto você comentava, refletindo sobre alguns pontos. Hoje eu tenho uma carreira profissional muito mais ligada, a gente diz, né? Do outro lado do balcão, né? Como consultor, né? Saí do lado do cliente, virei o prestador de serviço. E é muito comum, né? As empresas nos procurarem, né? Me procurar para começar um processo de transformação digital. E eu sempre faço duas perguntas, assim, iniciais, né? Qual a motivação, né? Por que você quer seguir esse caminho? Se é um modismo, se é uma necessidade de negócio, se é uma oportunidade de negócio. E o segundo é se ali, né? As fundações, os fundamentos já estão um pouco mais sólidos, né? Você tem processos bem estruturados e principalmente, né? Você, as suas pessoas, né? Você está preparado para mexer com as suas pessoas? Não, mas como assim, né? Não tem se desligar de ninguém. Não, não é mexer na estrutura apenas. Isso talvez aconteça. Mas mexer no modo que elas pensam, no modo como elas trabalham, né? E aí, às vezes, dá um baque. Poxa, não tinha refletido sobre isso. Falei, então vamos conversar sobre. Porque é fundamental. A gente também estava falando aqui nos bastidores, né? Pena que não foi gravado. Mas não adianta nada, assim, né? É aquela expressão em inglês, walk the talk, né? Não adianta você ter um discurso e não praticar. Perfeito. Você ser ágil para o mercado e não ser ágil dentro de casa, né? Você ter uma cultura de produtos, de transformação digital para o mercado, mas não ser dentro de casa, né? Então, são questões bem relevantes. E aí, até antes de fazer uma próxima pergunta para a Cris, a gente está aqui nessa temática, né? No entorno das finanças digitais, né? Do digital financing. Mas é bem bacana que vocês saibam, talvez nem todos saibam ainda, a Trevisan tem um produto muito bacana, que é a Trevisan do meu jeito. Em que você faz uma assinatura como se fosse um streaming, como se fosse um streaming. Vou ficar falando das marcas aqui, mas que a gente assiste os filmes, né? Ou ouve música. em que você tem acesso a uma coletânea incrível de conteúdos. Então, a gente está falando de temas aqui que podem não estar diretamente no programa do MBA, mas com Trevisan do meu jeito você tem acesso. Você adiciona no seu módulo de MBA, né? Você está fazendo MBA e você... Ah, gostei daquilo que a Cris... Vai gravar, né, Cris? Sim, a Cris. Vou trazer aqui que eu quero assistir isso também. Eu acho legal isso aí. Isso traz muito valor. Porque você adequa as suas necessidades. Exatamente, né? Aquilo que você tem é talvez temas que você fala, poxa, eu não gostaria de fazer um MBA sobre esse assunto inteiro. Mas essas matérias eu gostaria de conhecer um pouco mais. Então, alguns temas que a gente comentou aqui estão no catálogo do Trevisan do meu jeito. Então, recomendo que vocês conheçam, visitem, que com certeza vai ter ali alguns temas que não estão no MBA executivo em Digital Finance, mas estão disponíveis na Trevisan para sua consulta e um valor, assim, bastante acessível, bem competitivo mesmo, tá? Legal, Leandro, demais. Vou passar aqui, agora, a próxima pergunta para a Cris. Cris, acho que também tem bastante linha. A gente combinou algumas coisas, mas saiu melhor que o combinado, né? Como que os profissionais ligados ao mercado podem se preparar para toda essa mudança? Perfeito. Bom, acho que de tudo que a gente conversou até agora, acho que ficou muito nítido essa mudança do foco, né? Então, há 20 anos, quando eu comecei a minha carreira, o foco era muito no produto. Então, poxa, é o curso aqui da Trevisan, ou é o produto empréstimo, é o produto de serviços, né? E a gente teve uma mudança, né? Nos últimos anos, eu diria, nos últimos sete anos, que o foco virou no cliente, né? Então, poxa, eu tenho agora um streaming de cursos que você vai montar ali a tua grade, que você achar interessante, além da grade obrigatória do curso, né? Isso te permite uma flexibilidade tremenda. E aí, eu queria remeter para a última pesquisa de tecnologia bancária que a Febraban entregou, né? Então, em junho de 2022, saiu a última pesquisa que fala o seguinte, no ano anterior, houveram 120 bilhões de transações financeiras no Brasil. Isso inclui PIX, DOC, TED, pagamentos, empréstimos, todas as transações financeiras. É um incremento de 15% em relação ao ano anterior, ou seja, é um mercado que está crescendo. E o mais interessante, 70% dessas transações bancárias, dos 120 bilhões foram feitos através dos canais digitais. A gente está falando do mobile, nosso celular, na palma da mão, e a gente está falando dos computadores. Então, vejam a migração, né? Há 20 anos, os nossos pais, provavelmente, acordavam o dia e falavam, Poxa, preciso passar no banco e pagar a conta. Às vezes, perdi ali duas, três horas para fazer isso. Hoje, não. Você paga a conta, às vezes, no elevador, esperando o farol abrir. Não façam isso se você for um motorista, mas a gente, às vezes, muitas vezes faz. Então, eu acho que essa mudança na tecnologia mudou a forma como nós nos comportamos. e os profissionais que estão nesse mercado estão se atualizando. Então, esses novos conceitos que a gente discutiu aqui, e aí eu queria trazer justamente um novo conceito que está surgindo no mercado financeiro, que é o Embedded Finance, ou seja, as finanças embutidas. Ora, o que é isso? Então, eu ter uma transação financeira embutida em qualquer segmento. Então, eu sou da área de educação, eu vou criar ali um aplicativo para o aluno ou para a escola poder gerenciar os seus boletos. Eu sou da área de saúde, eu vou criar ali um aplicativo para ele monitorar, talvez, os batimentos cardíacos e contratar um seguro para determinadas doenças específicas. Eu sou da área de habitação, eu vou criar ali um produto conectado com uma pesquisa de imóveis e que já tem um financiamento atrelado por trás daquilo. Já tem um seguro para caso ele perca o emprego e consiga pagar essas parcelas. Então, assim, o profissional do mercado financeiro, ele está mudando. E eu acho que é muito bom, porque há 10 anos, quando eu olhava para a minha arena competitiva, eu estava em um grande banco e eu falava, se eu sair desse banco, eu tenho três ou quatro opções no mercado. Era muito concentrado. Os cinco maiores bancos do Brasil detinham 90% das transações bancárias. E hoje, não. A gente começa a ver essa diluição. Então, hoje, o profissional do mercado financeiro, ele consegue atuar em bancos, ele consegue atuar em instituições financeiras ligadas também ao mercado financeiro ou em qualquer outro setor. Você vai para o varejo, tem um monte de gente contratando profissionais do mercado financeiro para a saúde, para a educação. Ou seja, eu acho que, para o profissional do mercado financeiro que está atualizado, ele aumentou o leque de possibilidades que ele tem. Fantástico. Bom, pessoal, o papo está incrível, mas, infelizmente, a gente tem que partir já para o nosso encerramento. Então, eu queria convidá-los a dar uma mensagem final, comentando principalmente no papel de docente e professores desse curso. Vocês podem deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, como que este programa, disciplinas que vocês lideram, pode ajudar a superar esses desafios ou encarar esses desafios que as pessoas cheguem mais preparadas ou se preparem ainda mais para todas as transformações que a Cris colocou, um ambiente tão dinâmico, a velocidade cada vez maior, e deixar aí sua mensagem final. Vamos começar pelo Nelson. Legal. A matéria que nós vamos aprender, que a gente fala muito sobre metodologias ágeis e gerenciamento de projetos, ela vai te ajudar a aumentar a sua caixa de ferramentas. Você vai usar técnicas, práticas e frameworks para você desenvolver novos produtos ou serviços de forma que você consiga atender o mercado. Mas é aquilo que eu falei desde o começo. Você vai aprender uma série de ferramentas e a gente vai te ensinar a analisar esse contexto de negócio que você está trabalhando para que você, em função desse contexto de negócio e contexto da tua equipe, você escolha a ferramenta mais adequada para aquela situação. E no curso, o que acontece? A gente vai utilizar isso de forma prática. Você vai ter um problema e nós vamos ter que resolver juntos esse problema. Então, essa é uma jornada de aprendizado. E como jornada de aprendizado depois é aprendi aqui, no dia seguinte você já pode utilizar na tua empresa. Tá bom? Excelente, Nelson. Leandro? Vamos lá. Acho que a gente vive num mundo de constante aprendizado, tanto que vem o termo novo de lifelong learning, né? Nas disciplinas que eu tenho atuado, que é a experiência do cliente e produtos digitais, eu dou essas duas disciplinas, eu acho que a gente leva muito no que, em linha do que o Nelson falou também, aprendizados para implementar no dia seguinte, no dia a dia. Acho que esse é um diferencial do nosso curso. E foi até um feedback, né? Quando eu estava conversando ali com a C, ele falou assim, tenta fazer com que as pessoas consigam implementar no dia seguinte alguma coisa pequenininha, mas para que possa ir aprendendo. E eu acho que a gente conseguiu essa característica dentro das nossas disciplinas. E além disso, o que eu acho muito interessante é, não quer dizer que o que você aprendeu há um ano ele vai servir para amanhã. Esse é o grande problema, né? Exatamente. Então a gente tem que se manter sempre atualizado. E do que você disse sobre o streaming, isso é fundamental, é um diferencial. Porque você precisa ir aprendendo, 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 aprendendo. Então talvez, para as pessoas que estão começando agora o nosso curso, eles vão assistir um vídeo que nem está gravado ainda, que nem a gente sabe o que a gente vai trazer como debate. Então o grande segredo do nosso mercado é ir fazendo junto com as pessoas, ir aprendendo junto. Acho que é muito importante com que os líderes do banco tentam buscar a diversidade nos seus times, porque um grupo diverso traz vários pontos de vista para tentar resolver por formas diferentes um problema muito complexo, que é o que a gente tem vivido. E eu acho que o nosso curso ajuda um pouco disso. Excelente, Leandro. Cris, por favor. Perfeito. Quando eu vi a grade do curso pela primeira vez, eu quis assistir todo o curso, né? Então, e ainda mais ouvindo você, aqui, meus pares do curso, é um curso que é muito abrangente, né? Então a gente olha desde a parte regulatória, que é necessário, passa por dados, passa por estatística, passa por liderança, né? E até chegar em novas tendências, em blockchain, em criptomoedas. Então, realmente, o curso, ele traz essa visão geral, né? Essa atualização que todos nós precisamos, né? Justamente como o Leandro falou, tudo que a gente aprendeu há um ano, o mundo está mudando muito rápido. Então, não vai servir mais de nada se a gente não tiver essa aprendizagem contínua, né? Então, deixo aqui meu recado que, poxa, sou fã aí da grade curricular do curso e principalmente das matérias que são aqui administradas. excelente, Cris. E eu só queria falar só um único complemento, né? Na fala de vocês, né? Não é um curso pessoal para quem é bancário, né? Acho que esse é um grande mito, né? É um curso que vai te dar uma visão sobre o que é esse universo das finanças digitais, né? A Cris planou muito bem. Hoje, finanças digitais não está limitada aos bancos, às fintechs. Você vê todas as empresas, diversos segmentos, estão buscando soluções, né? financeiras digitais em seus negócios. Varejo, agronegócio, saúde, educação. As big techs, né? As big techs. Todos eles possuem ali empresas satélites ou estruturas satélites para prover soluções financeiras digitais, né? Para os seus clientes. Então, é uma arena gigantesca, né? A Cris trouxe um ponto também que eu sempre também gosto de falar. É um curso que tem uma estrutura, né? Um programa bastante amplo que te traz desde ali os fundamentos, sistema financeiro nacional, mas traz sobre tecnologias emergentes, liderança, ESG, desenvolvimento de produtos, projetos. Então, aqui, esse papo hoje foi só para trazer um pouquinho, né? Aqui, o brilhantismo aqui dos meus colegas para compartilhar com vocês, né? Essa visão e uma das ofertas bacanas que a Televisão tem, né? Dentro de todos os programas de MBA da casa, esse é um que a gente está aqui trazendo, né? Um pouco mais de destaque para que você possa conhecer. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês, o brilhantismo de todos vocês e, principalmente, você que esteve aqui com a gente, né? Que acompanhou até agora. Então, muito obrigado. E se você tiver alguma dúvida, alguma questão, deixa aqui nos comentários que a gente traz a resposta para você, tá bom? Muito obrigado a todos, cada um de vocês aqui. Obrigado a todos vocês. Obrigado. 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 Obrigado.